E agora a gente vai pra Campo Grande, é isso? Bora lá pra Campo Grande, bater um papo com o meu camarada, é o Bruno, o Bruno, o Bruno tá por lá, o Bruno tá por lá, vai passar as informações, o que que tá acontecendo, o que que tá rolando em Campo Grande. Meu querido Bruno, primeiro quero saber se tá chovendo, como é que tá o tempo aí? Bom dia pra você, Brunão. Bom dia, Fernando, bom dia a todos que acompanham a nossa programação. Campo Grande tá nublado, a previsão aí é de chuva para as próximas horas do dia, mas por enquanto tá nublado o tempo, o clima menos, agora faz 22 graus aqui em Campo Grande, diferente daquele calorão habitual que a gente costuma conhecer aqui no nosso capital. Maravilha, maravilha. Ô Bruno, antes de você me contar sobre o noticiário aí de Campo Grande, as informações, eu quero saber se você já fez a sua inscrição pro nosso CBN Ação que vai acontecer aí em Campo Grande, no nosso querido Aliançados Arena. Eu já fiz a minha inscrição aqui em Três Lagos, vai ser no Papilão Eventos. Você já fez a sua? Então, eu tô escalado pra fazer a cobertura do evento aqui em Campo Grande no dia 25, né, com o Carlos Júlio, essa palestra imperdível, que eu acho que Campo Grande e Três Lagos vai receber aí, né. Então, eu vou estar assim, Fernando, vou comparecer, já tivemos a oportunidade de conversar também com o Carlos Júlio, então vai ser muito interessante essa palestra, vale muito a pena as pessoas fazerem aí a sua inscrição, que é de graça, né, através do site rcn67.com.br, tem todas as informações para quem quiser participar dessa palestra, que terá aqui em Campo Grande e no outro dia, no dia 26, aí em Três Lagos, então está imperdível, Fernando. Maravilha, o que você conta pra gente de novo, de notícia, o que está rolando aí na capital, na cidade de Morena? Então, uma informação sobre economia, Fernando, a respeito do Estado, ainda tem alusão ao aniversário de 45 anos de Mato Grosso do Sul, sobre a indústria de celulose que está movimentando a economia aqui em Mato Grosso do Sul e gerando aí 27 mil empregos diretos, sendo 22 mil apenas em dois megaprojetos de celulose. Nos próximos anos, de acordo com informações do governo do Estado, 34 bilhões de reais serão investidos somente em duas fábricas de celulose aqui no Estado. Uma delas é o projeto da Suzano, que é um projeto cerrado no município de Ribas, do Rio Pago, que fica aqui pertinho de Campo Grande, e o projeto Sucuriú, da empresa chilena Arauco, no município de Inocência. Somente em valores, as obras representam quase o dobro do orçamento anual de Mato Grosso do Sul, que corresponde, Fernando, 17 bilhões de reais. Esses dois empreendimentos vão garantir nos próximos anos que o produto interno bruto de Mato Grosso do Sul avance 5%. No entanto, se somados aí todos os projetos de papel, celulose, o volume soa pouco mais de 47 bilhões de reais. Isso eu estou falando somente nesses dois municípios aí, dessas duas fábricas de celulose no Estado. Com você, Fernando.